Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Eu coloquei este título no vídeo, o que está acontecendo na França, porque eu vou fazer aqui um relato geral do que está acontecendo naquele país. Eu não vou falar apenas dessa questão do aborto aí que estão falando, eu vou falar uma espécie de análise rápida do que nós estamos falando em vários vídeos aqui no canal, que é a apostasia geral que a França se encontra, o anticatolicismo crescente na França. Eu vou relatar aqui neste vídeo o que realmente está acontecendo. Não apenas um tópico, muitos estão fazendo análise apenas de um tópico. Não! É um conjunto de vários tópicos que merece a atenção das pessoas. Vamos lá! Primeira questão do aborto aqui. A França já tem o aborto liberado faz tempo. Já tem o aborto liberado faz tempo. Tem pessoas que estão achando que a França está liberando o aborto agora. Não! A França já tem o aborto liberado faz tempo. Com algumas semanas de gestação, a mãe pode abortar o seu filho. E é que segundo fala a legislação atual. Porém, nesta manhã de terça-feira, dia 11 de agosto, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais aqui no Brasil foi a notícia de que a França aprovou uma lei que facilitaria o aborto até os nove meses de gravidez. A França tem um projeto de lei desde 2018, um projeto de bioética, que questão de ética não tem nada. Eles colocaram esse nome porque, é claro, é mais um projeto cavalo de Troia, anti-vida, anti-católico. E esse projeto está sendo aprovado em partes na Câmara. Cada vez a Câmara vai voltando uma parte do projeto, depois volta para a comissão, depois é aprovado novamente. Enfim, esse projeto tem vários pontos, inclusive anti-católicos. Vale aqui nós colocarmos. O aborto até nove meses, eles falam o seguinte, mediante diagnóstico de equipe médica que ateste o sofrimento psicológico da gestante. Eles colocam aqui, psicossocial. Ou seja, são termos relativistas, subjetivistas, para facilitar a questão do aborto. Isso chama-se lei cavalo de Troia. É a mesma coisa que nós gravamos já faz algum tempo, que estão querendo colocar aqui no Brasil. utilizar palavras, um monte de rocamboles aí, para disfarçar o que realmente fala. A questão do aborto. A questão de castigar os filhos dos mais pobres. E esse projeto foi aprovado na Câmara. E seguirá para votação no Senado e pela sanção do senhor Emmanuel Macron. Portanto, ele ainda passará por duas fases. Talvez receba algumas observações lá no Senado, mas com certeza, claro, o senhor Emmanuel Macron terá o seu projeto. Lembrando aqui que a França já tem o aborto aprovado faz tempo, mas que coloca o aborto dentro de algumas semanas de gestação. ou seja, é uma ampliação ainda maior da agenda, da agenda abortista, dessa agenda global, de que o senhor Emmanuel Macron está a serviço. Existe aí um interesse, a ampliação do aborto? Então, faltam duas fases para esse projeto ser aprovado. E, com certeza, Macron vai aprová-los, vai sancioná-los, com um sorriso no rosto. Vamos entrar aqui em uma outra questão, uma questão mais histórica. É que nós já falamos em vários vídeos, nós, quando nós abordamos aqui, sobre a França. Que as pessoas devem saber, tem muita gente que está caindo agora de paraquedas em certos assuntos que não estão sabendo o que está acontecendo. Tem gente, por exemplo, que eu conversei hoje, que não sabia que o aborto já estava aprovado na França faz tempo. Já há décadas. Vários países da Europa já aprovaram o aborto faz tempo. Infelizmente, o que nós estamos vendo agora é uma ampliação disso daí para até nove meses. É o que aconteceu, inclusive, também em Nova Iorque. O que o governador, com um sorriso no rosto, aprovou a lei, A França, ela já apostatou faz tempo. Desde a época um pouco anterior à Revolução Liberal Francesa. Eu digo um pouco anterior, porque até a última dinastia dos reis da França já era uma dinastia bastante liberal. E que, claro, batia de frente com a Igreja Católica. Ao dito absolutismo, que queria pegar o protagonismo da Igreja Católica. Queria, no caso, inviabilizar a Igreja. Já trabalhou, inclusive, em sabotagens contra a Igreja Católica. E daí aconteceu a Revolução Liberal Francesa. Milhares e milhares de católicos mortos, inclusive membros do clero, como nós sempre falamos aqui. Freiras, monjas, pessoas retirados à clausura, jogados à guilhotina. O exemplo do maior satanismo que aconteceu na França, digamos assim, foi a Revolução Liberal Francesa. Depois você passa por Napoleão. Napoleão aí, que também agiu com hostilidade contra a Igreja Católica. Lembrando-nos aqui o que Napoleão fez contra a Igreja, contra o Papa. E até passando até a chegada de maio de 68. Foi um projeto, inclusive, lá misturavam todas as vertentes, anarquistas, anticatólicos, todo mundo contra a Igreja, contra a história que a França tinha anterior à Revolução Liberal Francesa, o liberalismo tóxico, anticatólico. Que foi incrustando uma ideologia na sociedade francesa. A França, hoje, idolatra a liberdade como finalidade. Isso daí é algo muito, mas muito complicado. É algo perigoso. Perigoso. A idolatria à liberdade. Que, inclusive, é um dos pilares colocados pelos próprios revolucionários na Revolução Liberal Francesa. A França das dinastias católicas, o feudalismo, a dinastia carolíndia, de São Luís, a França dos Grandes Santos, a França de Santa Joana d'Arc, esta França morreu faz tempo, morreu. Apostatou. Preferiu a ideologia do que a Igreja Católica. A filha primogênita da Igreja apostatou. Apostatou. É isso que nós temos que falar aqui. A França preferiu perseguir os católicos e se juntar com os inimigos da Igreja. se tornou uma carcaça. Se tornou uma carcaça. Digamos, aí não existe assim o que aconteceu com os católicos na Revolução Liberal Francesa. Foi uma coisa terrível. A perseguição também que aconteceu com os católicos na Inglaterra pela Revolução feita por Henrique VIII, depois teve a Revolução Gloriosa, Fim. Também houve uma perseguição sistemática com os católicos. Então, a Europa criou um sistema, a Europa moderna criou um sistema infelizmente anticatólico e de hostilidade à Igreja. E não existe nada que lembre o passado que a França teve. Nada. Nada. Zero. E por isso que eu falo que é uma carcaça da França atual. A filha primogênita da Igreja carrega a triste marca de ser o pior país da Europa para os católicos morarem. Europa Ocidental aqui nós colocamos segundo o OIDAC, que é um instituto lá de Viena, Áustria. Esse instituto que mede o anticatolicismo na Europa, registrando milhares de ataques anticatólicos todos os anos, em paróquias, catedrais, profanações, ataques iconoclastas, enfim, igrejas sendo queimadas. É um instituto renomado que fornece materiais para publicações católicas e cunho histórico contemporâneo, pesquisas acadêmicas, enfim, é um instituto muito prestigiado. E esse instituto constatou que a maioria dos ataques que estão ocorrendo na Europa tem como foco a França. Por isso que nós estamos vendo uma grande quantidade de ataques na França. Nesse eixo França-Alemanha tem muitos ataques, muitos ataques ocorrendo. A França é o país aonde a prefeita da capital, Paris, a neosocialista, anticatólica, que tem orgulho de ser anticatólica, a Anne Hidalgo, troca a festa da Assunção de Nossa Senhora por uma festa dos gatos. Olha só que coisa, gente, como eu falei, é um país que não cuida sequer do seu patrimônio, do seu patrimônio espiritual, do seu patrimônio entre paróquias, capelinhas, catedrais, catedrais maravilhosas góticas, não cuida de nada, não cuida nem de uma paróquia do interior, de uma comunidade lá de poloneses do interior da França, quiçá uma catedral como a de Nantes, que teve um incêndio criminoso, que quase foi destruída completamente, ou a catedral de Notre Dame, que teve seu teto totalmente destruído, que já ocorreu já faz algum tempo, essa catedral que é o símbolo da cristandade da Europa, e é o país do senhor Emmanuel Macron, o Napoleãozinho de Playmobil, que prefere muito mais se intrometer no mundo do que ver a degeneração que anda acontecendo no seu país. Pelo contrário, ele deve aplaudir isso. Senhor Macron, na verdade, é o resultado temporal da apostasia na França. Tudo, no caso, é uma questão do que aconteceu com a França nesse tempo todo de apostasia, gente. Porque tem gente que está falando olha, agora parece que acordou. é que percebeu o que está acontecendo. Tem gente que não sabia nem que o aborto era aprovado na França faz tempo. Agora que o senhor Macron, na verdade, ele quer um plano para aumentar ainda mais de que o filho do mais pobre seja castigado, que é uma questão do aborto. A França contemporânea colhe os frutos amargos da apostasia com um sorriso no rosto se emporcalhando naquilo mesmo que ela provocou. Basicamente, nós resumimos assim a França moderna. É o estamento burocrático da França, estamento burocrático anticatólico. Toda essa questão desse estamento liberal, progressista, anticatólico, francês, como você queira chamar. Um estamento anticatólico. o mundo moderno ele prega isso. A França é um exemplo disso tudo, gente. É uma espécie de laboratório do que há de pior, do que está acontecendo de pior. E, assim, aos amigos que estão me assistindo na Europa, de Portugal, Espanha, tem muitos amigos que me assistem de várias regiões, a França é uma questão de laboratório, é uma questão de tempo até a secularização completa. Os países onde vocês moram também a secularização está correndo rapidamente. Portugal, por exemplo, a secularização está acelerada. Espanha também, outros países aí. Então, é uma questão infelizmente de tempo até a secularização completa. O Brasil também está correndo nisso. Está correndo... O Brasil também gradativamente está indo dançar a dança perigosa da apostasia. Está fazendo muitas coisas erradas. Realmente o Brasil contemporâneo. Então, é o que nos resta aqui comentar. É o perigo que a apostasia criou a França é um perigo que a gente está vendo que está crescendo cada vez mais. É um exemplo do que está acontecendo. Exemplo perigoso. É um exemplo e um alerta para todos nós. Para todos nós e outros países para ver o que este pessoal maquiavélico, perverso, diabólico, deseja constituir o mundo. que o mundo seja cada vez mais anticatólico, anti-vida, mundo cada vez mais cheio de loucuras e cheio de maluquices. É o que está acontecendo. Tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico, no nosso Telegram, t.me barra Observatório Católico, precisa falar comigo, estamos aqui à disposição. Tá bom? Reze bastante, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Até breve, pessoal.